Olá, seja bem-vindo a ma... Desculpa, estou um pouco resfriado lá Seja bem-vindo a mais um incrível unboxing Dessa vez do controle da Red Dragon O controle... É... Eu tô gravando isso depois que eu fiz o unboxing Porque eu não gravei na hora É o controle... Eu não consigo ler a porra do nome do controle Porque no vídeo eu tô girando a caixa Igual um imbecil E eu esqueci o nome da minha... Enfim, esse controle aqui, ele é... Ele é pra videojogos eletrônicos Assim como o outro Algumas coisas estão um pouco diferentes Desde o último vídeo Porque como eu troquei de celular Dessa vez a gravação está em Full HD Que é aí uma novidade do mundo da tecnologia Bom, enquanto eu vou falando aqui Vocês podem ver que eu já abri o controle ali no vídeo E... Ah, Saturn O nome do controle é Saturn Eu lembrei agora aqui Enquanto eu tava falando outra coisa Então o controle é esse aqui Tá faltando alguma coisa nesse vídeo Ah, sim Tá faltando colocar uma música de unboxing aqui Unboxing profissional Enrisque Produções Vendo o Fiat Uno usado Por favor, entrar em contato com o número na descrição Se inscreve e deixa like pelo amor de Deus Alguém dá um tiro na minha cara, por favor E aí E aí Legenda Adriana Zanotto